Música Música Assalamualaikum Merhaba Música 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 uma espécie de poulê um pouquinho mais um pouco para fazer uma espécie de tomate de tomate de tomate com um tomate um tomate um poivron um verre um farol um tomate de tomate um tomate Tomate, tomate puré, patafina, macarons, macarons, azitô, Aqui os ingredientes são péssas, A gente vai colocar um pouco de chocombo e um pouco de chocombo. O gancho de gancho. O gancho de curcuma. O gancho de curcuma. O gancho de frio e frio e frio. Então, vamos lá, vamos lá. A gente vai naturalizar para o início e a gente vai ajudar a ir. Nesse leitura pra ver detalhes. Então vamos a dar para aqueir o trobe. Puxa um pouco. Vamos misturá. e aí o o A espécie de leitura Eu vou pegar uma mistura Queira ser uma mistura Essa mistura Essa mistura A gente faz um pouco A espécie de ecolar A espécie de óleo A espécie de leitura A espécie de leitura A espécie de leitura A espécie 1 2 2 1,5 de abogado Deixar ilha se comparei o dourino só estou ao mesmo se eu não vou retirar como tudo que eu fiz você pode ver se já está já estou combinado eu não tenho nada ao acessar aqui eu vou fazer a gente não olha eu vou fazer mais eu vou fazer meu filhos você vai fazer você vai fazer E às vezes vou passar um vídeo pra ficar bem. Já faz parte do nosso camar Mount E. Agora depois vamos fazer o rosto. Agora vamos pegar a garrafa. Vou furfar. Eu vou ter um fracol. Eu vou ter um skin de verre ou de gingembre. Eu vou ter um caimão. E eu vou ter um bisqueiro. Eu vou ter um bisqueiro. Demasia. Eu vou ter um bisqueiro. Vou ter um bisqueiro. Eu vou ter um bisqueiro. Eu vou ter um bisqueiro de tomat. Vamos fazer um tomate fresco para fazer um tomate fresco. Vamos fazer um tomate fresco de 150 gramas de tomate fresco. Vamos fazer um tomate fresco. Vamos fazer um tomate fresco. A torwards era, vamos fazer um tomate fresco. Começamos fresco para a futa fresco. Agora vamos e colamos fresco. Vamos no total. Vamos misturar as pésas. Vamos misturar as pésas. Nós temos a pésas com fruto. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não coloca a manhã de frango. A manutenção é a manutenção. Pode usar 90 centelhinhos. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. vou fazer a padeira agora eu vou fazer a padeira a padeira vou fazer a padeira vou fazer a padeira para a padeira . 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